É mais de 100 milhões de reais sonegados, principalmente do ICMS, que é o imposto recolhido pela circulação de mercadorias. E a investigação começou há quatro meses. Com o tempo, a polícia foi investigando e descobrindo um verdadeiro esquema criminoso que tirou muito dinheiro dos cofres públicos. E a gente vai conversar agora com o delegado que é responsável por essa investigação, Cleibio Januário. Boa tarde pra você. Como é que vocês ficaram sabendo disso? Como é que se começou essa investigação? Boa tarde, Ariane. Boa tarde, Aluares. A Polícia Civil recebeu um ofício da Secretaria de Economia com o alto de infração de uma empresa que já havia sonegado 22 milhões de reais no último ano. Com isso, então, nós iniciamos a investigação e identificamos um esquema criminoso de criação de empresas de fachadas para que alguns produtores rurais pudessem vender a sua mercadoria para outros estados e não recolherem o tributo, porque o tributo ia ficar com a responsabilidade dessas empresas de fachada. Então, com isso, nós identificamos agora 17 empresas que foram suspensas hoje e o bloqueio de 60 milhões de reais, que foi o valor apurado há um mês aproximado de sonegação de impostos. Hoje, o valor atualizado já está em 101 milhões de reais. Então, a partir de agora, foram suspensas as empresas e a gente, então, agora vai identificar quais eram os produtores rurais que estavam se utilizando desse esquema para vender as mercadorias, soja, milho, principalmente, para outros estados e lesando os cofres públicos. Quatro pessoas presas até agora, delegado. Tem mais gente para ser preso? Nós estamos cumprindo. Agora está em andamento as diligências das buscas e apreensões em Brasília, Mato Grosso, Pará, Tocantins e no Distrito Federal. E até agora já foram presas quatro pessoas dos sete mandados de prisão, mas acreditamos que até o final do dia a gente possa encontrar os setes. E são 29 muitos mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em vários lugares do Brasil, como o senhor já disse. E nesses mandados, o que vocês estão recolhendo, principalmente, para dar mais embasamento na investigação? Olha, os mandados visam justamente descobrir todos os integrantes desse esquema, que é grande, agora já foram suspensas, bloqueadas 17 empresas. Mas a cada dia eles criam novas empresas e até mesmo a juíza a ação pedindo liminares para que algumas empresas possam continuar vendendo sem o recolhimento do tributo. Então a gente está identificando também toda essa organização, essa associação, esses integrantes, para que possamos parar com essa sonegação e também identificar agora o próximo passo, todos esses produtores. Justamente a operação chama Pineira de Vime, para identificar, separar os produtores rurais que estão lesando os cofres públicos e até mesmo criando concorrência desleal para os demais produtores que estão cumprindo seus deveres. E como que fica a partir de agora? Então agora a nossa próxima fase será identificar os produtores e responsabilizá-los por esses tributos e pelos crimes já cometidos. É, Olores, porque se a gente for parar para pensar, imagina quanto dinheiro que deixou de ir para a escola, para pagamento do servidor público, até mesmo para investimentos, né? Então isso assim, às vezes as pessoas pensam que ah, não, não é um crime tão relevante, mas é muito relevante, porque isso impacta na vida de todos nós. São investimentos que deixam de ser feitos, né? Escolas que deixam de ser construídas, ou enfim, às vezes uma vaga a mais ali para um filho. Então impacta toda a sociedade. É um crime muito grave. O delegado, eu queria, claro, a gente não vai falar nomes, né? Porque infelizmente nesse país tem uma lei que protege criminosos, a gente tem que evitar falar nome aqui. Mas eu queria que o delegado traçasse qual é o perfil dessas pessoas. São produtores? São donos de empresas? Qual o perfil dessas pessoas que estão sendo investigadas? Qual é o perfil das pessoas que estão sendo investigadas? São produtores de quê? Assim, principalmente tem algum localizado em uma principal região do Estado? Olha, são sonegação de imposto, de comercialização de commodities agrícolas, principalmente milho e soja. Então, de fato, os vendedores são produtores rurais, né? Que vendem grande quantidade de mercadorias, né? E não querem pagar imposto, nenhum imposto, e com isso eles se utilizam desse esquema de empresas de fachada. Então, se não estamos tratando de uma empresa que não conseguiu pagar o imposto, e por algum motivo sonegou, não. Então, esquema criminoso criado para sonegar o imposto e se quer ser responsabilizado ou identificado quem são os verdadeiros donos. Então, quem se utiliza desse esquema são alguns produtores rurais, que têm poder aquisitivo, porque são comercializados centenas de milhões de reais, mas essas pessoas que são utilizadas laranjas para a criação das empresas, e alguns agenciadores, corretores, que estão também recebendo uma boa quantidade de dinheiro. Tanto que hoje foi apreendido na casa de um deles um veículo, dois veículos de luxo, um Jaguar, uma caminhonete zera, uma moto de grande valor. Então, esses são os agenciadores que fazem esse esquema ser possível, criando as empresas e comercializando os grãos. Lucrativo, né? E tem alguma região do estado em que esses produtores estão localizados? É alguma região específica? Olha, como o primeiro passo da investigação agora foi o esquema de criação de empresas, nós, nesta fase, não identificamos nenhum produtor. Eles não aparecem. Então, a comercialização, a soja está saindo de Goiânia, de Senador Canedo, mas, de fato, não está. As notas estão sendo emitidas lá. Então, agora, nós vamos descobrir, de fato, de onde esses grãos estão saindo, porque a documentação, até agora, era tudo fojada, tudo falsa, inidônea. É, Aloares, tem, como se diz, né? A nossa avó tem muito caroço nesse angu ainda, que vai ser descoberto a partir da checagem aí de todos esses documentos que foram apreendidos nos mandados de busca e apreensão. Parabéns à polícia. Ou seja, não existe crime perfeito, né? Sempre os criminosos deixam o rastro e a polícia pega mesmo. Obrigado, Ariane. Parabéns aí à polícia civil. Aí você vê, né? Infelizmente. Ah, Aloares, mas é melhor só negar do que dar para o governo. Não, amigo, porque nós, consumidores, pagamos. Esse imposto que o comerciante repassa para o governo, boa parte deles, nós pagamos, está embutido no preço da mercadoria. Então, eu, você, quando você vai fazer a compra, você já paga por ele. Então, na verdade, não é... Ninguém está fazendo uma de bonzinho aí, não. Na verdade, nós, o consumidor, pagamos por esse imposto também, que o comerciante deveria apenas repassar para as autoridades. Então, vamos lá.